O que é o Backstage Tricolor? Eu trouxe uma informação aqui, Bagé, durante o programa, de que o Monsalvi e o Bright White teriam cobrado por mais treinos. Eu trouxe a informação de que o Monsalvi treinava até em casa, a parte, e depois quando descobriram isso, pediram que ele cessasse. O Grêmio fica bravo. A informação que eu recebi é... O Grêmio tem goleiro que faz treinamento específico em turno invertido também. A informação que eu recebi... Acho que o treino é pouco. A informação que eu recebi é que o Bright White... Vou deixar uma manchete antes da tua informação. Ele tá tentando... Teve problema de casamento no Cruzeiro esse ano também. Opa! Essa semana foi pra lá, né? O Grêmio é alérgico à cobrança, cara. A informação que eu recebi é que o Bright White foi até o presidente Alberto Guerra reclamar dos treinamentos. E o presidente não gostou. Não gostou. É, o Grêmio é alérgico à cobrança, cara. E o Bright White é desses jogadores que tem tamanho, só olhar as declarações. Ele não alivia. Ele já reclamou de esquema tático, reclamou. Falou o que ele tava achando. Isso aí, sempre foi atleta. O Grêmio é alérgico à cobrança, cara. Todo mundo que tenta cobrar no Grêmio é visto com maus olhos. A imprensa que cobra são os cornetinhas de ar-condicionado. O conselheiro que cobra, o cara que quer criar crise. O jogador que cobra, ele é obrigado a pedir desculpa no outro dia, como aconteceu lá com o Reinaldo Marquisim. O Grêmio é alérgico à cobrança, cara. É por isso que não anda. Presidente, boa tarde e feliz aniversário inicialmente pro senhor. Hoje foi divulgada informação pelo colega Diogo Rossi de que o centroavante dinamarquês Martin Bright White teria se dirigido ao senhor e reclamado dos treinamentos. O senhor tem algum pronunciamento a fazer a respeito disso? Eu te agradeço. Até cuidar as palavras, porque isso não é um colega, não é colega de vocês. É no mínimo um desqualificado. Acho que não deve ter sido parido, deve ter sido filho de chocadeira pra falar uma bobagem desse tamanho. São várias fake news dentro de uma. Primeiro, que o Martin nunca teve na minha sala. Primeiro, que eu nunca conversei com ele sobre treinamento. O Martin é um cara extremamente profissional. Eu acho, eu diria que nos meus 30 anos de Grêmio, foi o atleta mais profissional com quem eu trabalhei. Nós conversamos abertamente sobre tudo que nós entendemos que possa ser modificado, melhorado, pra o resultado ser melhor. Mas essa notícia, ela é totalmente inverídica. Acho que ele falhou como jornalista, porque ele deveria checar a informação e checar comigo, checar com o atleta ou com quem, né? E ele tá dizendo, inclusive, que não botaria 15 anos, que ele sabe que ele tem as fontes dele. Acho, já faço aqui, né? Um apelo à SEG, que regula os cronistas esportivos, que tome alguma providência, porque não é possível o cara inventar um tamanho absurdo, né? De uma notícia totalmente inverídica e nenhum fundo de verdade, nenhum fundo de verdade, né? Porque tá demais, né? Esse tipo de situação, ainda mais do identificado, que de gremista não tem nada, porque ou é fogo amigo, né? E inventando uma situação desse tamanho. E se fosse, se tivesse 1% de verdade, eu não estaria dando esse discurso. Então, chateado, né? São maus profissionais como esse, que acabam afastando as pessoas de bem do futebol. Porque todo dia tem uma fake news. E essa é a de hoje. E essa daí, ela tomou uma proporção da maior, porque afeta o clube, afeta o presidente do clube, afeta o jogador, afeta o Renato, né? Coloca todo mundo numa situação, num momento em que a gente precisa, quem é gremista, se aglutinar. Pra que a gente saia dessa situação. Música 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 Música